Chuvinha de verão. Olha gente, que delícia. A água tá descendo. É a chuvinha do verão nosso que tá indo embora. Olha. Quem vocês aí acha que meu pé de jabuticaba, olha. Será que vai dar jabuticaba? Tá bem grossinho, né? Ó, vai fazer dois anos que eu tenho esse pé de jabuticaba. Aqui é um pé de boldo. Tem, tem uns dois anos e meio que eu tenho esse pé de boldo. Aqui é uma avenca. Aqui é couve. Tá no vaso. Essa aqui... Sei lá o nome dessa planta, já esqueci. Isso aqui é um pé de laranja. Ó, pé de laranja. Vou jogar de semente aí. Isso aqui é um pé de abacate. E aqui é hortelã. Hortelãzinho que eu faço o quibe. Um pézinho de couve que tá lindinho. Ó, tem três pés de couve. Era pra me mudar, mas... Pus três sementinhas aí. Nem muda, não foi. Foi semente mesmo. Essas são minhas plantinhas. E a chuva tá caindo. Ela já deu um pé d'água hoje aqui. E a água tem pé? Hi, hi, hi. Hi, hi. Ai, ai, gente. Pois é, gente. Essa chuvinha aqui. Ó. Tá parando a chuva. Mas tá chovendo desde as... Quatro horas. Ela estia. Depois... Engrossa de novo. Caiu aqui umas pedrinhas de gelo. Tava na rua. Aí caiu umas pedrinhas de gelo. Nossa, que bicicleta tá ali toda empoeirada. Nem... Nem esse ano desceu. O verão tá passando, né? Tá passando, porque... Daqui... Três semanas já começa a esfriar, já. Aí já vem o frio. Graças a Deus. Eu gosto do frio. Nossa, pai. Ok, gente. Deixa um ó... Joinha. E aí... E aí...